Salve rapaziada, boi be aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser reação a análise aí De uma batalha cabulecha Final da última aldeia, final que tá todo mundo falando Que foi polêmico, que foi injusto Que não foi, tá uma divisão Tá uma briga na internet, tá Ah, o Johnny é foda, ele é o rei, ele é o bicampeão Sim, tem gente falando Não, ele perdeu pro guri, seu merda Tá essa treta eterna Vamos ver o que aconteceu aqui, né É... O Johnny ganhou o título pela segunda vez em seguida Ah... Enfrentando de novo o guri na final Se é que você me entende Não, foi o Barreto, é, exatamente Então deixa o like e se inscreve Porque esse vídeo vai ser cabulechas Por enquanto, das que eu vi do Johnny Foram todas justas Vamos ver a final E dessa vez eu vou me atentar ao nome Pra não falar um nome e depois falar outro sem querer, né Porque o pessoal adora me forjar Então vamos que vamos Debate ideológico Johnny vs guri 3, 2, 1 Yeah, Johnny Uh, eu sei que você é sujeito homem Mas você não entende mais do que eu Manda aquela rima que dentro do teu amor te consome Por isso, se felizmente, meu parceiro Seja mais sujeito homem Pois se não, você veio de embalo Não percebeu que agora, depois de mim, você some Então bem, manda melhor do teu deck Eu garanto que eu vou cuidar do teu black Se o assunto pode argumentação Isso daqui é o que separa os homens dos moleques Então vai tanto se eu apenas olha com o cara feia Isso mostra que rima você tem Isso daqui nunca foi feito o que me tem Eu quero ouvir freestyle, não só quero ver um show bem Se eu não quer ver um show bem, meu mano Não é melhor você se preparar Prepara o homem dos moleques Já terminou meu tempo de escutar o moleque rimar Então para a guri, meu mano Você sabe quem é essa improvisada Já passei fome, cuzão Você acha que eu tenho medo dessa sua encarada Salve a mão de Deus Sou sujeito homem Você nunca escutou o ditado Cara feia pra mim é Johnny Você que é rapazinha, cara feia Sabe meu mano, eu não apanho Na rima, na cara feia Vou escolher o que quiser que eu te ganho Que que você prefere então? Que eu fique de sorrisinho achando que você é um palhaço? Não, não, não Não vim aqui para testar o freestyle Dizesse assim, seu peito é de aço Temos gostado, caraca, e eu faço? Meu parceiro, por isso me vindo é bem-vinda Cara feia é fome, você não passou o fome Só que você tá passando ainda Não tô não, graças a Deus Minha geladeira tá vazia Minha conta tá paga Graças a Deus não tá faltando porra nenhuma Dentro da minha casa Graças a Deus tô pagando as minhas contas Você tá ligado que eu sou cria Então já pago todas as minhas contas Então você acha mesmo que eu vim pra pagar a simpatia? Eu, eu Qual é seu critério? Não é só bom agora que eu tô sério? Por isso que você não entende Meu parceiro, eu te derrubo por um só Minha mente é um monastério Tá vendo que eu vim pra pagar a simpatia? Por isso agora eu quebro você e seus dentes Desde que sejam mais de 360 Aqui dentro você se torna o corrente Cortando, não pode cortar Eu te arrebento Quebro vocês, meu cliente Pode quebrar meus dentes Eu tenho uns 300 É, foi o que o Guri tinha falado Tio Pode cortar, né? Depois disso eu te mando E te garanto que eu entro Desde que Valhalla Mas você sabe, meu mano Que agora eu sou verdadeiro Não vai pra Valhalla Porque em Valhalla Só é traguerreiro E eu falo pra você, meu mano Que Johnny agora no beat te amassa Você é muito fraco Te botei no bolso E vou voltar com esse título É, esse round foi bem Bem aqui, ó Equilibrado Nenhum dos dois deu muito Muita margem de vantagem Bem equilibrado Vamos ver Se o Johnny tivesse falado Ah, você me considera um deus Então Que ele falou que ia pra Valhalla Ah, você me considera um deus Caralho Molta foi de Guri, né? Vou falar meu voto só no final Pra não dar problema Que nem outra vez, né? Se eu falo uma coisa assim Que os caras me atacam Aí meu voto tá aqui, ó O que eu falo? O que eu falo? Pau, 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 pau Pau, pau Seu cabelo tá dividido Seu cabelo tá igual a sua mente no bagulho Seu cabelo tá em conflito Então escolhe uma que seja verdadeiro Ou você é ou você não é friscaleiro Você é só metade negro Mas se fudeu que cê bateu com negro por inteiro Cê falou que eu sou grande, cê é preto Não tô entendendo agora, meu irmão Até porque isso daqui é batalha de rima Eu sou negro de pele clara e isso daqui é tom sobre tom Se cê não gostou, então exponte mais um pouco Sem sinismo E não venha de vitivismo Botão de emergência, eu sou mais negão Não, não, não Vai pra casa e venha colorindo Cê vai entender do que eu tô falando Meu mano, por isso eu sigo e sangue E eu tô sangue de mal Sem falar de cor, falando de amor Cê não entendeu que hoje eu ouço o bom igual com cor Eu não estudei mesmo bagulho de tom sobre tom Esse bagulho aí sem juízo Eu não tive tempo pra ir Ficar ensinando cor, aprendendo cor Eu fiz improviso Porque cê sabe, mano, que nessa base Eu sigo tranquilo e já deslizo Eu não estudei bagulho de tom sobre tom Eu não estudei sobre ser preto Até porque eu vivo isso Exatamente, eu também vivo isso Mas tive que estudar, te de falar Pra não chegar e falar merda Por isso que você abriu sua boca Eu não tenho medidas concisas Fui com argumentação, agora eu tinha certa Você fala que um é preto e o outro é branco Eu te desbanco, você não entende agora e não depois Mas ó, quanto mais entra dentro do mercado e olha pra trás O segurança tá seguindo, nós dois É você que pensa Meu nome, eu sou cria Se tá te seguindo é porque tu tá na minha companhia Mano, sabe que eu não sou bandido Pelo amor de Deus, parceiro Meu pai de branco passou batido E o que que cê acha que eu vou dizer? Você não entende que por isso de titular Você vai vir a banca É foda, nego, né? Os pretos eu não tô na loucura E com os brancos eles falam Muitos mestres pra nós, cê não é branco Entende o que ele quis falar É assunto delicado aí Mas eu acho que o Johnny deu uma viajada, mano O guri é preto, mano Não vou querer falar muito também Porque eu sou branco, não é meu lugar de fala Mas o guri é preto, mano É, os dois deram uma... Não sei, tá meio estranho essa batalha Complicado esses assuntos assim, mano É muito difícil, mano Definir quem é preto e quem não é É complicado Mas, aparentemente, o guri é preto E o Johnny também é preto É aquele lance que o guri falou Mas depois eu falo mais E oi, 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 oi E aí, e aí, e aí Pra quem me diga, hein? Me sinto, amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita-me, homens Me sinto, amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita-me, homens E meu ou, 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 ou Disse mesmo Tem que argumentar Tem que trocar ideia, meu parceiro Estudar sobre isso a cor não é coisa de nerd Se você não estuda Cheira aqui e fala merda E é nesse movimento que a cultura já se perde Eu entendo você, eu entendo você, não tô te criticando mano, eu entendo você A diferença entre mim e você é que você teve tempo pra estudar, eu tive que trabalhar pra comer E o que que eu fiz? Você tava na minha casa segurando meu suor, olhando as gotas de charme que eu deixei pra trás Não, você vai é cair pra trás, opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais Mas a minha é minha, você sabe mano que eu te amasse em cada linha E a opinião sua também já escutei um montão Me dá minha vida pra nenhum deu satisfação A diferença é que eu não indiquei a sua, é como você teve o aqui em cima E criticou a minha, esse é o Johnny, quando argumenta ele aperta Não entende que ele é só um jovem que vai fazer É, cortou, não podia cortar Boa Uma boa Tá difícil essa batalha 3, 2, 1, 1 Eu sei que é bate e volta, não chora Tapa o preço, já tá acabando Você vai embora agora Você sabe que eu, Rima do Gueto Apesar do se fodeu Era melhor ter vindo Barreto É, essa batalha tava meio Um clima meio pesado Não, não que os caras não se respeitem Mas o clima ficou pesado Tem minha opinião já Muita responsabilidade agora, galera Grita pra mim só E faça muito barulho, hein Por ordem de rima Barulho para a Guri Barulho para a Jenny Parecida a plateia Vamos voltar para os jurados Vamos aqui, vamos Jurados, em 3, 2, 1 Meu Deus Quase é meu ovo Quase é meu ovo Vamos lá Vamos dar força Não, não Segura aí, segura aí Segura aí Vai ser, segura aí Vai ser grito e mão pra cima, certo? Porque atacou Vamos lá Aê Barulho e mão pra cima Quem curtiu as imagens de Guri Barulho e mão pra cima para a Jenny Então queremos Vamos lá Pelo menos não foi o quarto round de novo, né, velho Tá, vamos lá Essa batalha aqui, cara Ficou um clima meio tenso Não que eles não se respeitem, obviamente Mas ficou um assunto mais pesado Naquele assunto sobre racismo Antes de mais nada Eu vou falar aqui Que tudo que eu vou dizer Não é dizendo como se eu fosse o senhor da razão Até porque nem é um assunto que me cabe Não é o meu lugar de fala esse aqui, né Eu não sofro racismo Eu não sou preto Meus ancestrais não foram chicoteados Não foram escravizados Então o que eu vou falar aqui Não é querendo ensinar ninguém Deixando isso bem claro já, né Porque, infelizmente Qualquer coisa que eu falo aqui As pessoas tentam deturpar a narrativa E me forjar Então eu já tenho que me Tenho que avisar antes já, né Vamos lá Qual que é o lance aqui, cara Sobre o assunto só Que por mais que não seja o meu lugar de fala Acho que é importante A gente tá Conversando, né Não dizendo o que é o que não é Esse assunto sobre O que é preto O que não é preto É muito difícil, tá ligado Esse tipo de assunto é muito difícil Porque Entra naquele lance Que o guri falou de colorismo, né Que, cara Existem Diversos tons Do que a gente define como preto Primeiro porque preto É só uma Nomenclatura Ninguém de fato é preto Preto é a cor da minha camisa Assim como eu também não sou branco Tá ligado A minha cor seria um Um bege claro Um rosa Um pouco mais escuro Não sei A gente nem sabe, né Tanto é que O racismo estrutural é tão forte Que chamam essa cor aqui De cor de pele Né Sendo que O que é cor de pele? Todas as cores são cores de pele Todas as As peles Tem a sua cor Então todas deveriam ser cor de pele, né Então a gente não sabe nem chamar essa cor aqui Só que também não é branco Branco é minha parede Então Amarelo Quando a gente fala de uma pessoa asiática O cara que é amarelo Não é amarelo de fato É só uma nomenclatura Né Os índios pele vermelha Eles não eram de fato vermelhos Mas chamavam de vermelho Então assim Quando a gente separa pelas cores Isso é só uma nomenclatura Preto, branco E o que engloba tudo dentro de uma nomenclatura Então quando a gente fala preto Não é o cara que é o mais escuro Que é o preto E o que é menos escuro é menos preto Saca? Tipo Todos aqueles que tem traços Ou descendência africana Se englobam Na categoria preto Basicamente é isso Tá ligado? Na Na risca é isso Só que Obviamente Tipo assim Se tivesse um jeito de identificar A genética De cada um E deixar estampada aqui na testa A gente saberia quem que é E quem não é Só que não tem Infelizmente O A aparência Confunde, né? As vezes o cara é preto Só que Ele não tem todos os traços, né? As vezes tem só o nariz O lábio e o cabelo A pele dele não é tão escura E aí falam que esse cara não é preto As vezes é o contrário As vezes o cara tem a pele escura Mas o cabelo do cara É mais liso O nariz e a boca dele Não são tanto Tanto pro traço africano E o pessoal olha e fala Não, esse cara aí é pardo, né? É sempre isso, né? Tanto é que tem gente até hoje Que fala que o Mano Brown Por exemplo É branco Eu fico indignado Quando eu escuto um negócio desse Quando a pessoa fala pra mim Que o Mano Brown é branco, né? E É muito difícil esse tipo de assunto, cara É muito difícil Não é uma coisa simples Mas aí vai muito daquilo Que o guri tentou falar Ele até se perdeu ali Que ele fala Pô Os pretos falam que eu sou branco E os brancos Falam que eu sou preto, né? Então, ou seja Eu não tô em lugar nenhum, né? Que é uma merda isso, mano A pessoa não tem identificação, então E é uma coisa que é difícil até hoje, cara Até hoje é difícil pra todo mundo Até pro IBGE, mano Tipo Já vi casos onde Irmãos gêmeos Tá ligado? Quando foram fazer a prova do Enem Um teve direito A um negócio lá Da O processo de cotas Raciais E o outro não E eles eram exatamente iguais Eles tinham aquele tom de pele Que fica no meio termo, né? Que é o que as pessoas chamam de pardo Que é um pouco errado Falar isso do meu ponto de vista Mas Não sabiam definir Se os caras eram branco Nem preto Só que um entrou pela cota E o outro não Então até hoje Tem esse problema De definir o que é O que não é Então qual que é O jeito de você definir? O cara Ele sabe da ancestralidade dele Ele sabe se a mãe Se o pai é preto Se o vô é preto Se a avó é preta Se é branco Se é amarelo E pelos traços dele Ele se define Eu acho que é o mais justo Claro Eu não posso chegar e falar Que eu sou preto Obviamente não Meus ancestrais Não são pretos E eu não tenho Nenhum traço preto Tá ligado? Às vezes poderia acontecer Aquela Existe na Na genética Às vezes aqueles casos raros Onde duas pessoas brancas Tem um filho preto Que vai lá Pelo Não sei qual Tem passado Buscar Às vezes acontece Às vezes o contrário também Mas é muito difícil Então O modo de você dizer É baseado pela sua ancestralidade Mais o seu O seu exterior O seu exterior As suas traços Que você mesmo define Então é complicado O DK47 Por exemplo Acho que ele mesmo Falou que ele se considera Branco E muita gente fala Não mano Você é preto É muito difícil É muito difícil Então o método é o que? Se o guri O guri ele tem traços De pretê o cabelo O tom de pele dele Não é um tom de pele branco Não é aquele tom Mais escuro possível É um tom que fica No meio termo Que é o tom que dá Que fica essa discussão Que é o que Os caras chamam de bege Que eu não gosto de chamar de bege Mas que é o que os caras Chamam de bege Só que ele tem os traços Tá ligado? O guri tem os traços Provavelmente tem Os ancestrais pretos também Então Se ele se considera preto Acabou a discussão aí Você não tem que questionar Tipo Ah você não é preto Isso é um discurso zoado Então tipo Não é nem atacando o Johnny Ele realmente não acho Que ele esteja falando Na maldade ali Ele até falou várias vezes Eu não estudei Eu não sei Então eu acho que realmente É a ignorância E quando eu falo ignorância Não é atacando o Johnny Você ser ignorante Não é um problema Você não saber de uma coisa Ele mesmo disse Eu não estudei Se ele não estudou Ele não sabe sobre Então não é um problema Tá ligado? Não é um problema Ele não saber Mas também as pessoas Tem que entender Que O guri não está errado Em se defender ali Então Quando esse título aqui Debate ideológico Cara Eu nem considero Um debate ideológico No assunto que estava sendo Como pauta O guri estava certo O guri é preto e ponto Já era Tá ligado? Isso não tem nem debate Isso não tem debate O guri tem os ancestrais pretos Tem os traços pretos E se considera preto Ele é preto Acabou Entendeu? Novamente Eu não acho que o Johnny Fez na maldade Aquilo de ficar falando Que Ah você não é preto Tá ligado? Ficar falando que ele era branco Não acho que foi Que foi na maldade Acho que realmente foi Falta de informação Que nem ele mesmo disse Só que Não vejo um debate aqui Isso não se trata de um debate Se trata de um fato E de uma pessoa Que não sabe do que estava falando E novamente Não estou atacando o Johnny Pelo amor de Deus É muito difícil Falar esse tipo de coisa Ainda mais quando eu não estou No lugar de falar Eu não estou querendo ensinar Ou dizer O que o Johnny Sabe sobre os pretos Não é isso É sobre esse assunto Do colorismo Que o guri mencionou Sobre racismo Sobre sofrer racismo Sobre combater o racismo Eu não preciso ensinar o Johnny Ele sabe melhor Do que eu E do que qualquer outro branco Sobre o que é isso Então deixando isso bem claro Mas sobre a pauta Do colorismo ali Do lance de que Ah Sou branco demais Para ser preto E preto demais Para ser branco Que o guri fala Nisso aí O guri está obviamente certo Não existe debate Isso aqui não existe debate O guri está certo Isso é um fato Tá ligado Mas vamos lá Falando sobre a batalha Foi uma batalha Que ficou um pouco amarrada Nenhum dos dois Conseguiu desenvolver tanto Porque ficou Ficou travado Nisso daí Ficou travado Nisso daí Tá ligado Primeiro round Cara O primeiro round Eu voto no guri Eu acho que ele conseguiu Desenvolver melhor Foi equilibrado O Johnny mandou bem Mas eu voto no guri O primeiro round O segundo round Eu até votaria no guri Pela ideia A ideia que o guri Estava defendendo Estava certa Só que Ele não conseguiu Se expressar Ele gaguejou duas vezes Ele acabou errando Acabou ficando nervoso Ali na hora Errou Então eu voto no Johnny Apesar dele não estar Totalmente Correto Nos balkos que ele disse Sobre esse assunto Do colorismo Não é sobre o racismo Pelo amor de Deus Então Eu voto no Johnny No segundo Porque o guri Errou muitas vezes No jeito de se expressar Não estava conseguindo falar E é aquele lance Não interessa Se você está falando A verdade ou não E sim Quem consegue transparecer Melhor E se comunicar melhor Tá ligado Até porque Não estou falando Que é o caso do Johnny Aqui agora Mas os ditadores As pessoas ruins Que tiveram na sociedade Eram grandes comunicadores Eles estavam falando Um bagulho absurdo Falando um monte de merda Mas eles sabiam se comunicar E estavam passando A verdade Através da comunicação Então não se trata De quem está falando A verdade ou a mentira E sim De quem se comunica melhor E no segundo round Apesar de eu não Não achar que o Johnny Estava certo no assunto Sobre o colorismo Para mim o guri Estava certo no assunto O Johnny Soube argumentar Soube falar melhor Ali né O guri Simbolou umas duas Três vezes Então no segundo round Eu volto no Johnny Então primeiro o guri Segundo o Johnny No terceiro Cara Aí eu vejo Claramente o guri Eu acho que a resposta Do Johnny Foi muito boa Onde ele falou Ah não tive tempo De estudar Que eu estava na rua Fazendo freestyle Para a geração A minha geração Inspirou a sua Algo assim Foi uma rima bem legal Só que Cara Eu vejo o mesmo peso Dessa rima Com aquela outra Que o guri mandou No terceiro round Tá ligado Então Eu acho que os dois Foram muito bem No terceiro Só que dentro do contexto Da argumentação O guri argumentou melhor Para mim Então eu voto 2x1 No guri Não acho que é um absurdo Por coincidência Os meus votos Bateram com o do Mota Acho que o Mota Votou exatamente assim também Votou primeiro no guri Segundo no Johnny Terceiro no guri A plateia ficou dividida Então tranquilo Não é um absurdo O Johnny ganhar É justo também Mas para mim O guri ganhou os 2x1 Parabéns ao Johnny Independente do assunto Novamente reforçando Não estou querendo ensinar Para o Johnny Nem para o guri Nem para nenhum preto O que é racismo Não estou querendo fazer isso Porque não é o meu lugar de fala Eu não sofro racismo O que eu estou querendo pontuar aqui É sobre o que se trata O colorismo Do que se trata a genética Do que se trata os assuntos Que o guri disse E nesse assunto Realmente ele estava certo Até porque Era um preto contra um preto Debatendo o assunto Então Tipo assim O exemplo pior Que aí ficaria errado No meu caso Se fosse um cara branco Contra o Johnny E o cara realmente branco Estivesse falando que era preto E estivesse querendo ensinar o Johnny Que é racismo E eu defender esse argumento Do cara branco Aí eu estaria errado Mas aqui não estou Eu estou posicionando Argumento de dois caras pretos Onde um posicionou O que de fato acontece E o que o outro Acha que é Mas que na verdade Está incorreto Pela própria ausência De conhecimento Que o mesmo disse O próprio Johnny disse Eu não estudei isso aí Então eu não sei Eu sei do que eu sei Então ele mesmo admitiu Que ele desconhece O assunto do colorismo Que o guri estava falando Então Nesse caso O guri estava certo no assunto Então eu nem vejo Como um debate Eu vejo como um fato O que o guri falou Quando um cara preto Vai te falar sobre racismo Sobre colorismo Você só escuta E foi o que eu fiz Estava escutando o guri Nesse assunto Que ele estava correto Mas novamente Isso não impede O Johnny de falar sobre Não Não tira o peso Do que o Johnny falou Ou invalida Ou qualquer coisa assim Sempre deixando isso bem claro Não só porque É um assunto delicado Mas porque eu sei Que as pessoas gostam De me forjar Então tem que tomar Muito cuidado com isso Você que é preto Que está vendo esse vídeo E viu essa batalha Comenta o que você acha O que você acha Que está errado aí Nesse assunto Para mim está muito claro O que o guri falou aqui E eu acho que não tem Nem que se questionar Se o cara é preto ou não Até porque isso É até desagradável Se o cara já Se identifica como preto É preto Tem as ancestralidades Tem os traços Tá ligado A vida inteira Viveu Desse jeito Quem sou eu Ou você Ou qualquer outra pessoa Para falar Não Você é branco Saca Então acho que isso Não é o debate O debate aqui É sobre Outras coisas Então comenta aí Você que é preto E viu essa batalha Comenta o que você acha Sobre o que eles falaram Fechou Mas é isso Independente do resultado Parabéns para o Johnny Para mim Deu guri 2x1 Batalha da aldeia Satisfação total E é isso Família Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Brudubalweb Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis